É meus amigos, faltam apenas dois dias para finalmente vermos o primeiro gameplay de Mortal Kombat 1 Enquanto estamos aqui aguardando ansiosamente a chegada da Summer Game Fest para a gente poder conferir esse negócio aí O nosso querido Edboom, como vocês viram aqui na plaquinha, começou a ficar um pouco tagarela lá no Twitter Junto com o nosso querido amigo Geoff Keeler, que é o apresentador da Summer Game Fest e tudo E ele soltou algumas dicas de coisas que vamos ver ali, bem interessantes relacionadas a mecânicas e personagens também que irão voltar A gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 Tá chegando a hora meus amigos, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a educação nos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, sem mais delongas para a gente poder começar a ver Eu vou passar por todos os tweets aqui, como é que esse negócio se desenrolou Até o dos personagens que envolvem ali, lutadores do MK4 E eu vou dar minha opinião ali com base na mensagem que o Edboom deixou sobre quem eu acho que deve retornar, beleza? Tudo começou com esse tweet aqui, deixa eu até dar um zoomzinho Do nosso querido Geoff Keeler falando o seguinte Edboom está prestes a ir no telhado do YouTube Theater na quinta-feira, que é o dia da Summer Game Fest e tudo mais Aí o Edboom falou, vai ser, treco muito foda, beleza, até aqui tudo bem Eles dando aquela provocada ali na galera para poder levar o hype que já está alto para caramba, né? Nossa ansiedade para poder ver esse negócio logo E aí cara, veio o nosso querido Bumbum e fez esse outro tweet aqui também Eu não sei exatamente se está na ordem dos horários e tudo mais Mas eu coloquei em uma ordem específica de propósito aqui para vocês, tá? Ele mandou esse aqui, esse gifzinho do Kung Lao, falando tipo, ufa, aquele vídeo do jogo Então, aí o Kung Lao limpando o suor, mostrando assim que eles trabalharam pra caramba nisso Que o negócio está foda pra caramba, que valeu todo o esforço Pelo menos é a minha interpretação da parada E aí cara, começa a ficar interessante a partir do próximo tweet Que é esse daqui ó Cameos, combos e breakers Aí ele colocou esse gifzinho aqui do All My Retweetando o nosso querido Geoff Keeler E se vocês repararem aqui, cara O interessante dessa pequena frase do nosso querido Ed Boon Não é apenas os cameos que a gente está curioso para poder ver ali Como é que essa nova mecânica vai ser aplicada no Mortal Kombat 1 Que são os personagens assistentes ali Que vão ser utilizados junto aos principais Para a gente poder estender os combos e tudo Não são os combos, que é algo óbvio, né? Que a gente está esperando ver e tudo mais Junto a esses cameos, que eu acho que vai ficar muito legal, né? A galera ali do Mortal Kombat, eles sabem desenvolver os personagens de uma maneira Onde os seus combos ficam muito legais de fato Mas sim a menção aos breakers, meus amigos Quando eu bati o olho nisso daqui Eu logo pensei nos breakers que nós temos ali Tanto no Mortal Kombat 9 quanto no Mortal Kombat X Que é algo no Mortal Kombat 11 bastante criticado Porque nós temos o breakaway Que é aquela mecânica lá que quando você está fazendo o combo Tem como você sair fora do combo do cara no meio E ser punido dentro da sua punição Isso é uma coisa que foi bastante criticada, né? No jogo anterior E aí, cara, ele mencionando breakers aqui, ó Me levanta uma leve esperança De que eles possam voltar os breakers antigos aí Onde quando ele acontece Eles voltam o jogo pro Neutron Isso é o que eu imagino pelo menos Por ser um desejo muito grande Meu e da comunidade Mortal Kombat aí Dentro das mecânicas de gameplay Pode ser alguma coisa nova que eles vão mostrar Que tem o nome de breakers também Pode, entendeu? Mas, como a gente não sabe ainda A gente tem que esperar o evento A gente fica imaginando mesmo, né? Pode ser realmente algo inédito Que eles estão trazendo pra dentro das mecânicas ali Mas, aí meus amigos Nós vamos pra cerejinha do bolo aqui Desses tweets do nosso querido Bumbum Porque aí ele mandou o seguinte, caras Ele publicou essa imagem aqui Da tela de seleção dos personagens do MK4 E disse o seguinte Alguns voltando à ativa Voltando para a ação Ou seja Temos personagens nesse roster aqui Que irão retornar Aí assim, cara Vamos lá agora fazer aquele exercício, né? De imaginar Quem que deve voltar E quem deve ficar na geladeira aí Por mais um tempo Ou até mesmo pra sempre, né? Porque pra mim tem um aqui Que vai ficar pra sempre na geladeira Se dependesse de mim, pelo menos, né? Mas, nunca se sabe Aqui vai ser simplesmente A minha humilde opinião E eu quero saber de vocês depois aqui nos comentários Beleza? Vamos lá Já tirando o elefante da sala, mano Eu acho que desses aqui Um que tem 0% de chance de voltar É o Jarek Porque ele é uma cópia descarada do Kano Ele é um personagem que pra mim Não tem muito carisma Não agrega em tanta coisa assim Tudo mais É melhor eles trazerem o Kano Mesmo que eu acho que eles vão trazer Pois como eles estão comemorando 30 anos de Mortal Kombat Tivemos um reboot aí Tudo mais Eu não imagino que eles deixem O Kano de fora dessa E aí Os outros personagens aqui Pô Os clássicos a gente não precisa nem mencionar, né? Raiden Scorpion Sub-Zero Liu Kang Sonya Johnny Cage também não foi mostrado Mas ele já foi confirmado E tudo mais Raiden também tá lá A gente não tem os do Gold aqui Os restantes Mas ele especificou justamente A tela do MK4 Quando o jogo foi lançado Não só a versão estendida depois Então A gente tem uma lista menor De personagens aqui Pra gente poder pensar Sobre quem volta ou não Reptile, cara É um personagem Que eu acho que vem sim Porque ele ficou na geladeira No Mortal Kombat X Muita gente ficou decepcionada com isso Eu gosto pra caramba dele E obviamente Eu quero ver ele retornando Ele faz parte ali dos clássicos Embora ele seja secreto No primeiro jogo Ele é jogável no Mortal Kombat 2 Então acredito sim Que o Reptile vai ser um desses Que volta Eu acredito, mano Que eles possam repaginar O nosso querido Kai Ele é um personagem Que assim Não agregou tanto Quando ele apareceu No Mortal Kombat 4 também Pelo menos na minha humilde opinião Mas ele não chega a ser Um personagem Tipo o Jerick Assim, né Que é uma cópia descarada Do Kano Como a gente já comentou Eu acho que eles podem fazer Que nem eles fizeram Com o próprio Fudin Aqui, ó Que retrabalharam ele No Mortal Kombat 11 E ficou da hora pra caramba E o mesmo pode acontecer Com o Kai Já que o Liu Kang Tá criando uma nova era É bem provável Que a gente tenha ali Os Shaolins E tudo mais E como ele é um deus Nessa realidade Pode ser que eles deem Um espaço ali Pro Kai aparecer também Junto com o nosso querido Kung Lao Um envolvimento junto com o Raiden E tudo Eu acho que seria Bem interessante Raiko Eu acho que é um personagem Que eles vão voltar sim A gente já viu rumores aí Sobre isso Entendeu? O retorno do Raiko Pra mim é um boneco Mal explorado Dentro da franquia E eu acho que colocar ele Como um papel de vilão De alguma forma Seria bem interessante Quan Chi também Eu acho que retorna Principalmente por conta De algumas coisas Que ficaram muito em aberto No Mortal Kombat 11 Já fizemos teoria Aqui no canal Sobre isso inclusive Falando acerca ali Do Quan Chi Não ter aparecido Na mescla temporal Da crônica Que não fazia muito sentido Pois ele era um perigo Tão grande Quanto o Shenzung Embora o Shenzung Tivesse envolvido Mais intimamente Ali com a crônica A gente sabe muito bem Da história Mas eu acho que o Quan Chi Vai fazer uma aparição ali Bacana Pra poder nos surpreender Fujin Eu acho que eles podem Colocá-lo na geladeira Talvez em termos de gameplay Pode ser que ele apareça De alguma maneira? Sim Mas eu acho Pouco provável Lembrando que é a minha opinião Tô falando aqui Mas pode vir esse primeiro trailer Segundo trailer de gameplay Sei lá Eles lascam o Fujin lá Entende? Mas pra mim É pouco provável Que ele apareça Agora A nossa querida Tânia Eu acho que volta sim Principalmente agora Com esse plot de Eden Que a gente deve ver Um pouco mais ali Da Kitana Da Milena E tudo mais Essa rivalidade Entre as duas Talvez se desenvolvendo A gente vai ver Uma nova origem De tudo isso Como o próprio Edbun Já comentou pra nós ali E eu acho que seria interessante A gente ver a Tânia de volta Porque quando eles fizeram A personagem no Mortal Kombat X Pelo menos em termos de gameplay Ela ficou mega bacana E eu acho que seria bem legal mesmo Eles trazerem ela novamente Agora o Shinnok Pelo menos nesse Mortal Kombat 1 É outro que eu acho Que não volta por enquanto A gente não sabe exatamente Como é que esse plot do MK1 Vai se desenvolver A gente tem que esperar O jogo ser lançado aí pra isso Pra gente poder conferir tudo e tal Mas eu acredito que agora Nesse momento Eles não tragam o Shinnok Talvez como um personagem DLC Não atrelado à história Sim Existe essa possibilidade Assim como alguns outros Que podem aparecer Sem estarem atrelados à história Pode ser que eles mudem Esse padrão aí A gente não sabe Então assim Recapitulando Os personagens que eu acho Pouco prováveis De aparecer nesse momento São O nosso querido Shinnok O nosso querido Fujin Zero por cento de chance Pro Jarek E os demais aqui Cara Além dos clássicos Já confirmados né Creio que eles não vão Deixar de fora Sonya Jax também Principalmente por conta Dessa comemoração Dos 30 anos da franquia Que eles estão fazendo Então acredito que a galera Ali do Mortal Kombat 1 2 e 3 Eles devam trazer todos Ou pelo menos a maioria Não no roster principal de cara Pode ser que eles deixem Alguns pras DLCs Mas aí Sobre esses personagens Que o Ed Boon Tá dando as dicas aqui De que eles vão voltar Pra a ação No Mortal Kombat 1 As minhas maiores chances Vamos dizer assim né Estão pro Reptile primeiro Pra nossa querida Tanya Pro Heiko Quan Chi E o nosso querido Kai Não necessariamente Nessa ordem tá Alguns aqui a gente Poderia até inverter Mas o que eu tenho Praticamente 100% de certeza Eu não vou dar 100% assim Real, oficial Confirmado aqui Porque eu tenho que assistir O trailer Pra poder ver o bicho Aparecendo assim Como vocês e tal né Mas eu acho Que o Reptile Vai ser uma das surpresas Desse negócio Até porque rolaram Rumores recentes Sobre a sua aparição Já nesse próximo trailer Então assim meus amigos É isso que eu queria Trazer aqui pra vocês Agora eu quero muito Saber a opinião De todos aí Que que vocês acharam Desses tweets Do Ed Boon Com relação àquele primeiro lá Que nós vimos dele Falando dos Breakers Se pra vocês Isso ali é um indicativo De que os Breakers Tradicionais Que a gente viu ali Do Mortal Kombat 9 X Que voltam o jogo Pro neutro Retornarão aí No MK1 E quais desses personagens Aqui Dessa tela do Mortal Kombat 4 Que o Ed Boon Deu a dica Vocês acham que vai aparecer No Mortal Kombat 1 E já Nesse primeiro trailer Deixa aqui embaixo Suas opiniões Se vocês concordam Comigo sobre alguma Se pra vocês É um pouco diferente Eu vou adorar ver a opinião De todos meus amigos Vamos lá Tá chegando E nós vamos cobrir A Summer Game Fest Aqui no canal Beleza? Quero muito ver a opinião De cada um de vocês aí Mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrevam no canal Ativam o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos Bom dia E aí Pra todo mundo